Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aplaude Ele mais uma vez, aplaude, aleluia, aplaude o Senhor, aplaude, aplaude por esse grupo de louvor, esse grupo de dança, orgulho dessa aqui estava toda quebrantada no domingo, eu vi, glória a Deus, podemos sentar queridos, Paz do Senhor Jesus, seja com vocês amantes, tenho um aviso para vocês sobre domingo, nós vamos celebrar a ceia da Páscoa, assim como o Senhor fez a Páscoa com ceia, esse domingo nós vamos ter nas nossas igrejas ceia, mas já pegando sobre a Páscoa, nós vamos poder fazer mesmo a ceia da Páscoa juntos, o pacto com o nosso Rei, por isso venha convide o povo, vai ser um domingo de glória neste lugar, dá para dar glória a Deus aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, e você, vai aplaudindo o teu Rei, vai, o Senhor está aqui queridos, eu creio no poder de Deus, amém, amém, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje queridos é, limpos diante de Deus, a palavra do Senhor desde Gênesis do Apocalipse, encontramos nela sacrifícios que Deus instituiu desde o princípio, ele não pediu apenas sacrifícios referentes, a pecados de morte, aqueles pecadões, aquilo que me amarra, me entralaça com pessoas que bagunçam toda a minha vida, ele também pediu muitos outros tipos de sacrifícios, que são relativos a consertar erros, erros mínimos, que vem perturbando, que vem tirando a gente do foco, para observar as suas ordenanças na nossa vida, o Senhor não nos quer queridos, por pedaço, Ele quer a gente por inteiro, Ele quer você por completa, por completo, Ele não quer dividir na tua vida nenhum lugar com demônios, nós temos que prestar muita atenção nisso, quando olhamos uma pessoa, está toda linda, roupa nova, arrumada, arrumada, tudo calibrado, porém colocou o pé na lama, um pé, a gente não chega para a pessoa e diz, olha, está aí o pé, não, a gente fala, você está sujo, você está suja, vai se trocar, você está, Deus não está só de olho em tirar as coisas muito ruins da nossa vida, Deus está querendo a gente limpo, preste muita atenção, amados, quando a gente fala em limpeza, em santidade, em conduta espiritual, Satanás se aproveita muito da nossa falta de informação, e ele começa a querer nos provar, que nós não prestamos, porque o fulano é fulana de céu, eu já ouvi muito filho e filha de Deus sinceros, me dizendo, não, mas eu sou o que eles dizem, olha, não é à toa que todo mundo fala, eu já ouvi muitas vezes, não é à toa que todo mundo fala que eu sou assim, veja bem, não importa o que dizem, o que importa é o que você faz, você não é o que dizem, você é o que você faz, agora você amoldar a tua vida, para os outros parar de falar mal, vou te pedir um grande perdão, nem Deus vai fluir mais na tua vida, porque Deus não quer tratar com você, como eco de terceiros, imagina se eu vou conduzir minha vida, baseado nas notícias da semana, faz uma pesquisa aí no mercado, para mim, no mercado evangélico, estão elogiando, então vamos melhorar, estão falando besteira, vamos diminuir, não tem jeito, queridos, nós vamos fluir como somos, Deus trata com a gente como a gente é, se errou, deixou de errar, Deus não vai chamar vizinho para bater na gente, ele é pai, ele faz, mas eu tenho que te lembrar do quadro de Paulo, Paulo estava dentro de um navio, sacudido pelo inferno, e Paulo estava gerenciando espiritualmente aquele navio, porém, o navio destorçado, Paulo e o grupo foram parar numa ilha, e nesta ilha, está muito frio, vamos acender uma fogueira, vai pegar o graveto na mão, uma cobra morde Paulo, o grupo da ilha, todo o grupo, por conhecer aquele tipo de cobra, todo o grupo presente no local falou, não foi um, a palavra é clara, todo o grupo dele, olha, qual é o tamanho do pecado deste homem, o mar não conseguiu matá-lo, mas a terra não o inocentou, e o que significa? Nada, o que interessa é que dizem de você, o que interessa é o que você faz, e Paulo, era um homem que estava calibrado em Deus, aplaude a Deus pela vida dele, e aí o que aconteceu? Pegou a cobra, jogou o que virou lá, que a cobra morreu, o diabo, Deus deu a cabeça de serpente no mal de Paulo, e todo mundo viu que o diabo não tem poder nenhum com esse cara, os mesmos que falaram aquilo, correram, pediram, nos abençoa, se tornou líder, deixa eu falar algo para você, o que nós estamos falando aqui, não tem nada a ver com o que outros dizem da tua vida, tem a ver, com o que, há coisas entre você e Deus, Deus quer limpar, e nós, todos nós, começando por mim, até o último, dos que me assistem agora, para o vídeo, nós temos essa tendência natural, essa necessidade, de ter alguma coisa escondida, errada, olha, eu larguei o cigarro, mas puxo um baseado, de vez em nunca, ah não, eu não bebo mais, mas de vez em quando, uma, sei lá, caipirinha, com um pouco de limão, só perde um só dente da frente só, e o resto ninguém percebe, tem uma coisa ali na gente, que nos empurra, para a gente sempre cultivar alguma droga, porque a gente não se sente completo sem aquilo, e isso, Deus não sai batendo na gente, Deus não pega martelo e fala, sua maldita, finalmente, provou a cobra, não faz isso, Deus sabe que isso é a natureza humana, Paulo falou, por mais que eu me limpei na vida, estou voltando a ter desejos, que que é isso aqui? Está lá em Romanos 7, e ele se amaldiçoa, até o versículo 19, ele começa a se amaldiçoar, então Deus diz para nós hoje, me deixa limpar você, me deixa limpar você, ler Lucas 11, leia lá, Lucas 11, 33 a 36, queridos, o Senhor falou comigo, usou filhos, vários filhos, para me falar, que eu tinha que falar sobre isso hoje, uma filha preciosa, não está aqui agora, foi a última, falei hoje, Deus acaba de ouvir você, usar você, para eu saber o que eu tenho que falar para a igreja, ele tinha começado a falar pela pastora Lídia, fala sobre isso, quando Deus, a última filha para me falar hoje, porque vão vários, aí ele me falou, por causa do tamanho, do que eu vou liberar agora, sobre o meu povo, dá para dar glória a Deus bem forte? dá para aplaudir a Deus aqui? por causa da magnitude do que vem, a mancha não pode roubar a minha glória, não podem ser roubados, ler, Lucas 11, 33 a 36, e, e se puder ligar o microfone dele, se não, pega o microfone, isso, e isso não é demônio não, isso é microfone desligado mesmo, aí você dá um ligado, funciona normal, Lucas capítulo 11, versículo 33, ninguém depois de acender uma cadeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram, vejam a luz, são os teus olhos, a lâmpada do teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas, repara pois, que a luz que há em ti, não sejam trevas, se portanto, todo o teu corpo, for luminoso, sem ter qualquer parte, em trevas, será sem ter, qualquer parte, não estamos referindo a pessoas, que são possessas por Lúcifer, que andam de mão torta, voz grossa, falando por aí, estamos falando de pessoas, que tem luz no corpo inteiro, mas ele se refere, a algumas partes, em trevas, continua, será todo, leia o versículo todo, de volta, se portanto, todo o teu corpo, for luminoso, sem ter, qualquer parte em trevas, será todo, resplandecente, como a candeia, quando te ilumina, em plena luz, quando o Senhor, falou pela primeira vez, para mim, sobre isto, casa firme, não existia, eu ainda era só do avivamento, eu fui estudar, essa parte aqui, nenhuma parte em trevas, que tem a ver com uma candeia, e a matemática é simples, todos nós sabemos disso, você pega um lampião, de antigamente, uma lâmpada atual, põe sujeira nela, a sujeira é muito pequena, grudada ali, mas quando você olha no chão, tem buracos negros, buracos grandes, de trevas, porque a luz, não foi obstruída, pelo tamanho da sujeira, que está ali, a luz foi obstruída, onde ela deveria chegar, e aonde está em trevas, vai ter baratas, vai ter ratos, e vai ter todo tipo, de animal maldito, que você não queria ver, na tua frente, aonde tiver trevas, ali está o roubo, de satanás, aí os demônios, vão fazer bagunça, tem pessoas, que Deus não pode, revelar os detalhes, que eles cultivam na vida, mas que não condizem, com o evangelho, e aí a gente, ora, reza, faz qualquer dança, de pajé, para ver se funciona, não funciona, e a gente não sabe, porquê, porque, nosso papel, é procurar problemas, mais densos, pecados de morte, deixa eu ver, você matou alguém, hoje não, você blasfemou nunca, e aí a gente, praticamente, não acha nada, quando na verdade, o Senhor fala, nenhuma parte, em trevas, e no original, a parte, que ele se refere, é a uma partícula, nenhuma partícula, em trevas, como é lindo, olhar uma lâmpada, que acende, por igual, como é lindo, é bonito, você olhar a tua volta, e não ver buracos, de trevas aqui, está tudo iluminado, é bonito isso, e o Senhor, quer fazer esse trabalho, na gente, e nós vamos ter, que deixar, queridos, é um processo, mas para Deus, o mais importante, é o começo dele, o ruim, é quando há um aborto, na origem, porque tem muito, crente, é que eu digo muito, eu não digo pouco, que quando começam, nas coisas menores, naquelas sujeirinhas, eles não deixam, o Espírito Santo, chegar ali, eles nem tratam, isso na oração, eu aprendi, uma coisa, na minha vida, o Senhor, na época, falou para mim, quando ouvi, sobre intercessão, o valor da intercessão, aquilo que a intercessão, faz mesmo, protege, cobre, tudo, eu não tinha isso, eu e tua pastora, sozinhos, um casal, por aí, flutuante, entrando em ginásios, indo em países, puxa, empreitada era grande, e me ponham em lugares, que eram de densas trevas, e lá que eu poderia cair, e eu falei, mas, Senhor, eu ia lá nos Montes Sorar, e eu lembro de um episódio desses, em Campos do Jordão, eu ficava em jejum, ali, num hotel, que me deixavam lá, muito bom, muito bom, porque o próprio monte, não tinha lagartixa, não tinha cobra, não tinha nada, e demônio, eu mandava embora, então, ficava mesmo, na paz, eu falei para ele, mas eu não tenho intercessores, e estão me falando, que vai 20, 30, 40 mil almas ali, eu não tenho intercessores, e o Senhor falou comigo, naquela época, ele foi enfático comigo, ele falou, Josué só perdeu aquela guerra, porque Acã confiou demais, na vitória, vou explicar melhor, leia primeiro, Josué 3, versículo 5, Josué disse essa frase, porque ele tinha noção, Josué tinha noção, do que é, a gente se manter limpo, deixar Deus ganhar em tudo, porquê que Josué tinha noção, porque ele teve um encontro com o anjo, ele teve mais de um, mas um é relatado na Bíblia, aonde o anjo vem para Josué e diz, eu vim aqui para te repreender, Josué, mas como me repreender, o que eu fiz de errado, Josué, eu não vim tratar de pecados, de morte, eu vim tratar de faltas, de prudências, coisas mínimas, que estão manchadas na tua roupa, troque tua roupa agora, então, Josué era refinado no fogo, acostumado, que ele não podia ter brechas pequenas, erros menores, ele tinha que ter noção, o anjo falou para ele, só posso te ajudar, se você tirar isso, então ele fala uma frase, em Josué 3, 5, Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã, o Senhor fará maravilhas, no meio de vós, no capítulo 3, o povo não estava na idolatria, o problema não era, eles abandonaram a Deus, não era, que eles estavam desentregados, na sensualidade, nas orgias da vida, não estavam, estavam muito alinhados, com Josué, então, quando ele fala, santificai-vos, ele não está se referindo, a pecados de morte, ele está falando assim, peçam, e aí vou voltar, no que eu disse para vocês, que eu aprendi, antes da casa primeira existir, ele falou, peçam a Deus, perdão, pelos erros menores, da sua natureza humana, porque um milagre, muito grande, vai vir amanhã, e ele só vai ser impedido, se vocês não arrumarem isso, eu aprendi, nunca entrar a orar, jamais, eu nunca faço isso, sem primeiro, pedir duas coisas, perdão, por todos os meus pecados, e dois, transformação daquilo, se eu saio dali, tentar fazer de novo, Deus sabe, que eu peço perdão, e eu quero ser transformado, naquilo, então, nunca, se você quer poder, na oração, aprenda isso, nunca entre, na presença de Deus, já para pedir, tratar, e mandar um inferno, e tal, e chamar a existência, primeiro item, perdão Senhor, pelos pecados voluntários, e inconscientes, isso tenho, coloquei na oração, que está no prefácio, da nossa Bíblia, perdão Senhor, pelos pecados voluntários, e inconscientes, por essa natureza aqui, e pelas coisas que, já falei aqui, cultivo, que tal, que fico, fico dando aquela mamadeira ali, me transforme, remova o primeiro, estabeleça o segundo, queridos, Josué, tinha noção disso, e Josué, nunca perdeu uma batalha, teve uma, em Josué, capítulo 7, aonde, ela, aconteceu, depois de um episódio, triste, numa guerra, que foram, tal de Acã, eles andavam em grupos, um grupo, entrou numa região, Acã, viu uma coisa maldita, uma coisa maligna, uma coisa que, os demônios, obrigam, aqueles sacerdotes deles, a dormir com mulheres, e com animais, e sexo de animais, com mulheres, a coisa é nojenta, é macabra, e em cima daquela capa ali, que se faz o ritual, e o tal, do Acã, sabia disso, porque Deus tinha alertado, entendam o costume, daquela terra, e entendam, que não pode, por a mão em nada ali, ele viu aquilo, veio a tentação, vou levar, vou esconder, porque, poxa, isso é muito dinheiro, quando a gente se estabeleceu, e ele, com certeza, porque isso é típico, do primeiro pecado, com certeza, ficou apreensivo, ficou observando a guerra, e viu que, o ganho é igual, os inimigos, continuaram morrendo igual, a vitória, continuou sendo dada igual, igual um menino, que sai para matar, pela primeira vez, treme, vomita, passa mal, ou rouba um carro, mas na terceira, já se acostumou, então, ele leva a capa, e o grupo, que está vendo ele, opa, então, numa próxima, é minha vez, só que, Josué, não sabia disso, e Acã, não sabia, que aquele, pecadinho ali, que não é do corpo de Acã, mas que foi importado, que parece erro menor, que ninguém vai ligar mesmo, já trouxe os demônios, naquela fresta, e já proliferaram, e é agora, onde vai ser a queda, e quando eles vão, para uma cidade, no capítulo 7, chamada Ai, Ai, é Ai, em árabe, não temos em português, não é Ai de dor, eles vão a essa Ai aí, e pronto, os demônios, já estão com a brecha, se Josué vai junto, a guerra ia ser orgânia, porque Josué estava limpo, porém, não basta Josué estar limpo, não basta quem traz a pregação, estar limpo, não basta quem te discipula, estar limpo, não basta quem ungiu você, no culto anterior, ser a pessoa mais santa da igreja, tem uma coisa, que você não vai poder cultivar, na tua vida, a lei de Deus, é para todos, e aí eles vão, o golpe é grande, e aí você, vê Deus falando, Josué, você não observou detalhes, você se acostumou, com a vitória, e você questionou, pela matemática humana, é, manda só um pouquinho, mas você não orou, então, se Josué, tivesse um dia antes, orado, Deus, estamos indo na guerra, estou aqui, perdoe o seu perdão, Deus ia revelar, já que você está pedindo perdão, tem algo grave, vai lá, limpar agora, óbvio, mas eu quero entrar, no personagem, Acã, porque Acã, está vendo ele, sair em tudo para a guerra, e tem familiares de Acã, indo junto, ele não fala nada, porque, quando ele pegou aquilo, não aconteceu nada de errado, imediatamente, é o que Satanás faz, ele fala, cultiva, não está acontecendo nada, só que você não sabe, que aquela fresta, aquele rombo, aquele buraco, aquele ponto negro ali, você não percebe, que ali já tem um lamaçal, algo que vai liberar cobras, algo que vai arrebentar, te pegar pelo lado, e o mais dói, e foi onde pegou em Acã, Acã deve ter pensado, olha, não aconteceu nada, estou indo, já já vou aguardar as boas novas, de novo, não tem boas novas, Acã, porque tem a ver com você, então, isso me ensina a lei espiritual, nunca entre na presença de Deus, sem primeiro lembrar, da tua natureza humana, Deus não te julga, e Deus não aceita que ninguém te julgue, porque o reino não é montado, em um apontar o dedo para o outro, o reino é um estender a mão para o outro, o caído ser levantado, mas Deus não pode impedir brechas, se você não fecha elas, o Senhor foi enfático em Mateus 24, se você não fechar certas brechas, do que você chama de tua casa, por mais que eu te ame, o ladrão entra, o que o Senhor está chamando a nossa atenção, queridos hoje, é uma mensagem, uma pregação muito nobre, se fala a nobres, porque as pessoas que estão na lama, não se fala o que eu estou pregando aqui, se fala, põe tua vida em ordem, porque hoje é abocaneado na morte, você vai para o inferno rapaz, isso não se diz aqui, aqui se fala com pessoas nobres, aí em casa, você que está em concordância com esse altar, Deus está falando, eu não estou dizendo, que você vai para o inferno, mas eu estou dizendo, me deixa limpar os pormenores, para que guerras na tua vida, não sejam mais perdidas, é o que o Senhor falou para Pedro, Pedro, estou de passagem, porém, me falta lavar os pés, mas Senhor, mas nós já fomos batizados, pois é, mas me falta limpar os pormenores, e o Senhor falou, Pedro, se eu não fizer isso, eu não tenho como soltar vocês, porque vai vir, porque se não o diabo vai abocanear, porque o diabo já pediu para peneirar todos vocês, se eu não limpo os pormenores, vocês vão tudo ralar, vão tudo rodar, e talvez espalhe no inferno, depende do tombo, depende da queda, e aí você vê o Senhor preocupado, dois mil anos atrás, e dois mil e vinte e dois anos depois, hoje, preocupado em limpar os pormenores, aplaude Ele por isso, porque grande é o que vem, Pedro, Pedro, o mundo não quer dinheiro, o mundo não estava afundado na lama, na dívida, na fome, está, ou as propriedades vão vir aos teus pés, o mundo não está doente, sem respostas, até tua sombra vai curar, mas me deixa limpar os pormenores, às vezes achamos que Deus é mesquinho, ah, mas então tu não arruma isso aqui, Ele não faz, parece que é aquele Deus mesquinho, não é? que está cobrando até, poxa, não é não queridos, Deus conhece a dimensão das cobras, porque uma capa, uma, que aparentemente não fez mal para ninguém, não causou só a morte de 30 trololá de judeus, ela trouxe desânimo na nação, ela fez as nações vizinhas blasfemarem de Deus, mas que Deus é esse que abre o mar vermelho, desbanca a Egito, não aguenta com uma cidadela dessas, ela trouxe muita coisa no mundo espiritual, ela trouxe o desânimo de um líder que quase desvia, que falou coisas para Deus que jamais poderiam ser ditas, Oh Deus, por que o Senhor nos trouxe até aqui? Vamos parar por aqui, quer dizer, queridos, Deus conhece as proporções do buraco, e é por isso que Ele insiste em compor menores com a vida da gente, e Ele fala de todo estar limpo, quem já se lavou, é igual uma noiva que vai para o casamento, e a turma está preocupada com, alguém olha e diz, nossa, que exagero, não, não é exagero, é dia de casamento dela, é uma roupa que é diferenciada mesmo, óbvio, ah, não sei o que, a fulana famosa lá que vai aparecer aqui e tal, é, gasta um dia com o visual, com o cabelo, com o cílio, com não sei o que das quantas, é, tem a ver, compatível com o evento aí, com a apresentação, Deus vai te projetar, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar poder agora, Deus vai mudar a tua vida inteira, você não está entendendo? então ele agora, está brigando com coisas menores, aplaude ele por isso, mas aplaude mesmo, coisas menores, e Deus não está querendo que você vire, e agora uma religiosa, um religioso, que me deixa o cabelo bater no sapato, para dizer que você é uma santa, que você não tem um visual sensual, de pôr uma calça que está ralando, até não sei aonde, lá em quatro degraus da escada, que adianta se por dentro não limpou? que adianta? ele fala, limpa por dentro o copo, o resto está tudo bem, o resto é o que os outros dizem, diga, o resto é o que os outros dizem, é, porque tem muita gente, que tem a aparência de pecador, a aparência que não vale nada, a aparência de uma pecadora, de uma mulher fácil, mas você vai ver, são gente de Deus, que não está brincando de evangelho, essas pessoas são vocês, que não são religiosos, que não são fantasiados, que não são dissimulados, que não são atores ativos, atrizes da sociedade, são vocês, a gente é a gente, a gente se gosta, a gente se ama, você tem que se amar, você tem que entender, que o teu valor é muito grande, para você mesmo, para você mesmo, deu para entender isso ou não? deixa eu te falar algo, lá no mundo árabe, fizeram uma pesquisa, sobre a pessoa que, assim, em modos, desconfortados da sociedade, come com a mão esquerda, o garfo, a mão direita, a faca, tonalidade da voz, mediante um, um momento energético, se conduz com uma eloquência, não falaram, enfim, fizeram uma seleção, e apertaram muito, milhões entraram no mundo árabe, pelas nações unidas, a coisa durou, quase dois anos, depois que limparam, foram limpando, para chegar no meu, saiu eu, eu achei malmelada, de verdade, eu, eu quase falei, leve de volta, porque estou achando, você não vai aplaudir a Deus, pela minha vida, é o que eu acho, eu tenho certeza, do que eu estou falando, e não sou bipolar, e não tomei cachaçando, e veio aqui, queridos, essa é a ideia, vocês tem que, entender que seu valor, é inestimável, por quê? porque a obra que Deus, vai fazer na tua vida, só você vai fazer para Ele, e o que você vai fazer para Deus, o dinheiro não compra, dá glória a Deus, pela tua vida agora, diga glória a Deus, pela minha vida, eu não sou coisa pouca, 1 Pedro 1, 16 a 19, diz, que o que está empenhado em você, o que corre nas suas veias, é algo santíssimo, é algo venerado, é algo divino, mas por que vocês viram, quando eu falei que saiu eu, se achavam que eu estava mentindo, vamos lá, leia, 1 Pedro 1, mas o tempo não vai provar, vamos lá, 1 Pedro 1, versículo 19, não, 16 a 19, versículo 16 a 19, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, ora, se invocai, como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras, de cada um, o que você faz, não é o que os outros dizem, quantos aqui são filhos de Deus, levante a mão aí em casa, levante já as duas mãos, por via das dúvidas, você é filho, você é filha de Deus, eu também sou, continua, pode abaixar, continua, portai-vos com temor, durante o tempo, da vossa peregrinação, sabendo que, não foi mediante, coisas corruptíveis, como prata, ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil, procedimento, que vossos pais, vos, legaram, mas, pelo precioso, sangue, como de cordeiro, sem defeito, e sem mácula, o sangue de Cristo, conhece, Deus está dizendo, eu quero projetar minha natureza em você, Deus está dizendo, leia o 19, versículo 19, mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeitos, eu coloquei algo, dentro de você, que o dinheiro não compra, e algo, que só eu poderia ter, Deus está falando, que só ele, poderia ter, esse sangue, divino, imaculado, sem mancha, e ele resolveu, colocá-lo dentro de você, dá para aplaudir ele aqui? Aí você diz, Deus, mas são coisas menores, Deus diz, mas olha o sangue, que está correndo, nas suas veias, olha o sangue, que responde, por você, diante de mim, o Senhor foi claro, queridos, o Senhor foi enfático, Mateus 9, 17, o Senhor foi enfático, terminamos aqui, a palavra de Deus, é clara, amados, Deus não quer, a gente sendo derrotado, em nenhuma área, da nossa vida, dá para dizer um amém aqui? Deus não nos quer, lidando com frustrações, com perdas, em nenhuma área, por menor que seja, Deus nos quer em triunfo, termina aqui, Mateus capítulo 9, versículo 17, nem se põe, vinho novo, em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres, se perdem, mas, põe-se vinho novo, em odres novos, e ambos, se conservam, o que eu estou fazendo, em você, para manter, o que eu vou te dar, muita gente, igual a Acã, não entende, igual a Adão, não entende, que por pouco, por uma besteira, se perde tudo, Deus está dizendo, o que eu tenho para te dar, eu quero que se conserve, tudo novo, tudo novo, vida nova, coisas novas, que lindo, quando Deus diz, que está virando a página, da tua vida, quando Ele diz, olha, novas promessas, novas sentenças, sobre a tua vida, novo tempo, quantos querem isso, levante a mão, aí em casa, levante a mão, vamos, vamos, vamos com a mão levantada, dizer, eu confio, que esse tempo, chegou na minha vida, eu confio, que essa passagem, do mar vermelho, tudo se fez novo, chegou na minha vida, eu ainda creio, no sobrenatural, no novo de Deus, na minha vida, tudo se fez novo, mão no coração, diga amado Espírito Santo, vai apagando as luzes, diga, eu peço perdão, diante da tua palavra, pelos obstáculos, obstruções, pelos impedimentos, que eu mesmo permiti, que tem impedido, o teu agir, na minha vida, eu peço perdão, pelas manchas, pecados menores, tudo que tem atrapalhado, a obra do Senhor, entristecido o Senhor, diga para Ele, mas eu tomei a minha decisão, entra na minha vida, sonda tudo, limpa tudo, lava tudo, purifica tudo, diga para Ele, eu dou para o Senhor, eu dou para o Senhor, controle total, da minha vida, eu dou acesso total, a tudo que faço, me perdoa, me ajude, peço perdão, também peço transformação, eu quero um novo, que o Senhor, preparou para mim, em nome de Jesus, igreja, você tem, seis minutos, fale com Deus, agora, são os seis minutos, mais importantes, da tua vida, até aqui, são os seis minutos, que você vai deixar, o mundo inteiro, lá fora, e você vai ter, um particular, com o teu Papai do Céu, o Pai Celestial, está no meio, da sua igreja, aqui e agora, está do teu lado, peça perdão, por algumas coisas, peça ajuda, para mudar, peça ajuda, nos teus problemas, o mesmo, que te perdoa, o mesmo, que te ajuda, também peça, coisas grandes, peça poder, peça avivamento, diga, que você quer honrar, o teu Rei Jesus, com avivamento, quer ser usado, usada, com o poder de Deus, no mundo inteiro, oh Espírito Santo, querido e amado, como somos fúteis, muitas vezes, como somos infantis, como somos crianças, como somos néstis, que vergonha, para nós, quando ficamos lá, com coisinha, quando ficamos, cutucando coisinha, alimentando rato, alimentando baratas, alimentando coisas ruins, filhotes de cobras, porque achamos, que sem isso, não somos completos, porque nos dá saudade, dessas coisas, pai, em nome de mim, e de todos aqui, pedimos perdão, na tua presença, pedimos ao Senhor, que nos limpe, que nos faxine, que nos perdoa, obrigado Espírito querido, porque o Senhor, nunca nos rejeitou, nunca nos acusou, nunca nos jogou na cara, o máximo que o Senhor faz, é nos dar alertas, o Senhor jamais, rejeitou um pedido de perdão, oh Espírito, tanto pedimos perdão, quanto pedimos, por favor, nos transforme, remova o primeiro, estabeleça o segundo, remova a primeira, estabeleça a segunda, glorifica o teu nome, o nome do teu Santo Filho, Jesus, glorifica Senhor, o sangue imaculado, que circula em nós, ajuda-nos a andar com pureza, a fazer faxina, oh Espírito, Espírito, entra, entra, entra a fundo, nas nossas vidas, nas casas agora, tem um povo sincero, que se conecta a ti, tem uma multidão, dizendo visita, meu Deus, oh Espírito, limpa, 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 oh que lindo isso, eu estou vendo, gotas do sangue, do Senhor Jesus, caindo sobre nós, nas casas, aqui na igreja, e essas gotas, elas vêm como se fossem guiadas, o Senhor me diz, nenhuma dessas gotas, o Espírito Santo me diz, nenhuma dessas gotas, é desperdiçada em vão, elas só caem sobre aqueles, que tem coração sincero, elas vêm para limpar, elas vêm para fortalecer, elas vêm para dar autoridade, e revestir de poder, oh Senhor, lava-nos, 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 purifica-nos o Deus, Santo, 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 faxina esse lugar, faxina as nossas casas, faxina agora o Deus, Ele está me mandando fazer isso, eu estou aqui só para obedecer, você que quer se libertar de algo, não importa se é coisa pequenina, grande, sai do teu lugar, vem ficar de pé aqui, você está querendo se libertar de alguma coisa, Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero ser solto, solta disso, vem aqui, vem aqui, o amado José da Bíblia, o nosso amado José, um dos patriarcas nossos da Bíblia, quando ele enfrentou um pecado, que era mais forte que ele, ele fugiu, para nós hoje, que o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele diz, você não precisa fugir, você corre aos meus pés, corre aos pés do Espírito Santo, corre aos pés do Senhor Jesus, e você sai limpo, sai limpa, para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para nos libertar do pecado, diga para ele Senhor Jesus, este fardo que me trouxe aqui, eu deposito aos teus pés, quero ser encontrado digno, digna, de ser tocado, tocada, pelo teu sangue, toca-me agora, lava-me agora, eu vim renunciar, eu vim também denunciar, eu quero sair limpo, limpa, eu quero sair novo, nova, liberto, liberta, eu não quero mais conviver, com nada disso, este fardo, não me oprime mais, não me drena mais, não me rouba mais, nem chama a minha atenção, porque eu recebo agora, a minha redenção, e o teu perdão, em nome de Jesus, oh Espírito querido, toca aos teus filhos, no meio do louvor, o Espírito Santo, está passando a mão dele, como se fosse a mão do lavandeiro, ele está passando o sapão dele, só que a mão dele, tem uma mancha do sangue do cordeiro, vai cantando isso, todo mundo vai cantando isso, e no meio disso, o Espírito querido, lava este lugar, limpa-nos o Deus, ao Deus do meu amor, eu navegarei, no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com o bem pentecoste, e enche-me de novo, que desce como fogo, vem com o bem pentecoste, seja livre, povo do Senhor, o Senhor me deu uma visão agora, os anjos vieram, e começaram a quebrar correntes, e o Senhor me disse, sabe o que eu faço? antes que eu respondesse, porque eu não sei, ele falou, sabe porque são correntes, porque alguns do meu povo, acham que são pecados menores, mas na verdade, são correntes, que vem carregando desde a sua infância, que já foram plantados neles, mas olha o que eu faço, e os anjos quebraram as correntes, tiraram as correntes, passaram as mãos, com coisa celestial, nos seus pés, e tiraram até as marcas, as correntes, aleluia, e o Senhor me disse, olha de novo, não fazem mais parte do meu povo, é isso que eu faço, com todos que me buscam, com coração sincero, você foi liberto, liberta de verdade, você não é mais obrigado, obrigado a fazer o que fazia antes, o teu Senhor te limpou, o teu Senhor te perdoou, o teu Senhor te curou, aleluia, aplaude Ele, aplaude, amém, amém, que o amor de Deus Pai, as santas consolações, Espírito Santo, a graça eterna, do nosso Senhor Jesus,